Fala, garotas, aqui é o Felipe Gringo. Hoje eu vou ensinar para vocês a posição certa que vocês, meninas, têm que ficar quando você está transando com um homem. Eu sei que várias vezes quando eu transo com uma mulher, elas ficam na posição errada. Isso, cara, isso brocha o meu pau para baixo quando isso acontece. Deve ter uma manzinha. Eu vou ensinar para vocês, meninas, a posição certa para você ficar. É a posição do cachorro. Do cachorro. Muitas meninas que eu transo ficam assim. Meu Deus. Você está forçando as suas costas. O tutorial está diferente no YouTube. Muita força nas suas costas. Você tem que ficar assim. Não, eu venho para cá, eu sinto nessa cadeira. Dá para o garoto puxar o seu cabelo para trás. Eu sou obrigada a ver uma coisa dessa, sabe? E você vai sentir prazer melhor. Lembre-se, meninas. Será que ele não tem um problema mental? Não é assim, mas assim. Ou isso é de palhaçada que ele faz? Lembre-se, quando eu transo com uma mulher... Ele transa. Isso que me impressionou não é nem a posição, é ele conseguir transar com alguém. Eu nem transo, cara. Nossa, mas a mulher vai estar perdendo honros, né? Eu estou com pena na mulher, coisadinha, né? Porque não vai, que vai perder essa oportunidade divina. Lembre-se, meninas. Ficam desse jeito, senão não terá sexo comigo. Tá, ok. Anotado. Anota aí, João. No vídeo de hoje, eu vou estar tentando beijar umas meninas aí de um jeito diferente. Eu entendi que hoje compilada é... Usando esse caderninho aqui, você vai pensar em um número de 1 a 50. Você vai pensar nesse número, e o número que você pensar, eu já escrevi aqui. Ele é mágico. Antes de me sair de casa. Não, melhor. Pensa no número de 1 a 79. Só que agora eu quero apostar 50 reais que eu acerto o seu número. Porque o que tá é diferente. Pode segurar os 50 reais. Se eu acertar, é... Pega os 50 reais, você está correndo! Eu vou pegar um beijo também, se eu acertar. Eu quero um beijo seu. Beijo? Isso. Se eu acertar seu número. Pega os 50, você está correndo. É o que eu faria, eu acho. Pode ser? Depende. Agora se eu não acertar, 50 reais é seu. E aí, mãe? A guria está com a mãe. Ai, eu estou nervosa. Vamos ver o que acontece. Beleza, então. Pensa o número. Se quiser falar para a sua mãe, para ela ficar de testemunha. A mãe vai ver a filha participar de uma putaria dessas. Então, se estiver aqui, eu ganho um beijo, certo? Será que ele escreveu, tipo, 1 até 79, literalmente? Não, a sua mãe não pode ver, né? Se ele tiver feito isso, meu Deus. Pode ser? Não pode ser. Vê se o seu número está aqui. Ah, claro. Eu escreveu o número de 1 até 79. Ganhei um beijo. Ai, que... Tchau, obrigada. A mãe dela puxando o braço dela. Ai, João. Que vergonha. Vai assistir a teleaula de número 12. Ai, eu já tinha que pegar aquelas teleaulas, velho. Não. Tente. Meu buço, filhota. Meu buço, filhota. Umas mais caro, outras mais escuro. Meu Deus, é tipo aquele vídeo do Orochi, do Orochi Brasil. Olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos de baixo para o braço, cresceram e engrossaram. Vai dar informações úteis ali. E na sua sala. Ai, mãe, também. Ela só se engrossaram, velho. O cara é muito famoso. O cara é muito famoso. O que você está fazendo essa cara? O cara é muito famoso. O cara é muito famoso. O cara é muito famoso. Sim. Meu Deus, João! Estou indo? Você está indo. Vamos fazer agora. Corta. Turma, o que está acontecendo? Ok, tem apenas uma outra. Agora, se você pudesse entrar no Octagon com qualquer celebridade, quem seria? Lucy Liu. Lucy Liu. Ele não para! Ok, isso é tudo que temos com o Rampage Jackson. Ele não para. Obrigado, Rampage. Você é bem-vindo. Não, o cara não vai parar! Parece um cachorro! Parece um cachorro, gente. Meu Deus, eu processaria muito isso, pelo amor de Deus! Gente, eu fico em choque com esses vídeos. Ai, TLC, lá vem. Ai, eu já vi esse! Muito bom! Cara, não dá pra olhar. Olá. Olá. Como vai? Tudo bem. Qual é o seu nome? Eu vou rir. Eu sou o Josh. Oi. Meu Deus, ele está muito tenso. Você vai aqui assim? Claro. Meu Deus do céu! A mulher pensou, né? Nossa, agora vai ser aquele beijo! Coitada dela! Is that all? Como assim, velho? Que porra foi essa? Eu sou o Bruno Bert. Ah, não. É que o Bruno Bert, você já é vergonha só de ter, a gente já sabe. Estou há mais de uma hora sarrando. Ah, ele queria entrar no Guinness Book de... Bert, Bruno, usuário. Mais tempo sarrando. Está tudo em live, registrado. Meu Deus, eu vi isso. Vou sair no Guinness Book, livro dos recordes, do menino que mais sarrou sem parar do mundo. Meu, sério, eu tenho um... É isso. Ó, eu continuo. Eu não paro. Olha esses irmãos Bert. Parou de novo, Zé. Não parou, não? Não! O Bert de calcinha... Eu já desconfiava. Não é novo. Ô mãe! Se essa não é a cena que tu quer ver ao acordar de manhã, aí eu já não sei mais. Entendeu? Ele colocou a calcinha do estilo Anitta, né? Vibe Anitta. Aquela calcinha da cintura e a calça abaixo. Não, cadê aquela calcinha que você estava usando aquele dia? Coisa que só macho de verdade faz quando a mãe sai. O que é isso, minha Nossa Senhora? O que é isso, minha Nossa Senhora? Ela não desconfiava nada. Não, 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 não. É agora que eu fechar a porta? Calma, mãe. Calma, calma. 100% real. Como é isso, minha Nossa Senhora? Me esplaga minha calcinha. Ó. Bruno, você está de brincadeira demais. Não estou gostando disso. Ela é mãe do Bruno Bert. Eu acho que isso é a menor preocupação dela. A menor preocupação dela. Não, eu só peguei duas, três. Um negocinho aqui. Vem, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Você arrebentou minha calcinha. Nossa merda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, agora foram... Estou assado. Você arrebentou minha calcinha, Bruno. Eu não acredito. Esse aí. Por que vocês querem o que eu sabia? Ai, João, você selecionou os dois. Por que eu sou assim? Eu nasci assim. Nasci louco. Por que as pessoas imitam o Coringa? Eu não faço isso. Não, pastor. Estou mais para revolucionário. Eu gostei muito da camisa de força dele. Para. E... Por que eu mato pessoas? Não mato pessoas. Simples, não. É divertido. Outros deviam cantar. Começando por ti. É uma coisa aqui. É aliviante. Pessoas hipócritas. E rudes. Morrendo toda hora. Ai! Maravilhoso! E o Batman? Eu estou quente de vergonha, João. Eu juro, eu estou quente. Suas bochechas estão coradas? Suas bochechas estão coradas? Isso é bonito. Você já ficou com medo de não conseguir esquecer um tipo que gruda na sua cabeça com água em seus dentes? Não. Eu achei que ela ia falar outra coisa. Sabe o que eu penso quando acontecem essas coisas? Não teve ninguém para avisar? Tipo, não teve um amigo, um irmão... O Pedro é... Eu tenho 20 anos, sou de formiga, mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo e se eu fudo, descubra. Descubra. Quem não gosta de moralzinho, lógico. Lógico. Gente, que vergonha. Eu sou uma pessoa bem... Bem sincera e bem tranquila, assim. Não curto muito o barraco. Tipo, dá para ver que não é do perfil da pessoa, é nítido. Não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. Muita gata. E eu vou entrar na Fadip e vou causar. Com certeza, ele conquistou todas depois dessa. Curiosidade sobre a sua boca. Você sabe que ela foi feita para comer, para falar. Ele postou uma foto que estava, tipo, de legenda. Ela foi feita para me beijar. Me beija, crush. Ah, é? Que nojo. Imagina que você... Onde você é uma piada? A música de sete minutos. É o Coringa 2, esse daí? Olha bem, eu tô fazendo. Você chegou aqui na casa roubando a cena. Queria saber o que eu faço para te conhecer um pouco melhor? É, sei lá. Vamos ali então. Foda-se, não espero nem a mina falar. Vamos ali então. Vai, arrancou a guria. Nossa, minha idade. Pelo menos alguma coisa em comum, né? Nossa, que coincidência a gente tem aí nas idades. Você gosta de séries? Gosto, vai caralho. Qual que você assiste? Ah, eu já assisti muitas séries. Tipo, muitas vezes. Ai meu Deus, eu tenho muita vergonha. O que você gosta de fazer? Dormir. E você, gosta de fazer o que? Jogar. Você vai jogar alguma coisa? Jogo, Free Fire só. Olha, acho que nem joga aí. O que você faz da vida? Olha, 90% da população. Eu vou fazer curso. Vou fazer luta. Vou fazer inglês. Ah, eu quero também. Inglês, espanhol. Os que tem silêncio são os melhores. Eu não sei conversar. Eu não sei conversar. Eu não sei conversar. O que você gosta de comer? Deixa eu ver. Pizza. E você? Deixa eu ver. Pizza, lasanha. Ah, eu gosto de comer tudo que é de comer. É que como é tenso, né? Que eu conheço a conversa de alguém que também tá com vergonha. Ah. Ninguém que presta. Gente, dá muita agonia. Que agonia, hein? Você falou com meu irmão? Falei. Faz tempo que eu conheci ele. Faz um ano. Hã? Gosta de meme? Qual que você sabe? Gosta de meme? Talvez você entende mesmo. Ah, eu tô falando de meme agora do BBB. Eu gosto do South America Beans. Da quarentena. Aí agora tem os meme meme a filha. Não, cara, dá umas conversas de meme, velho. Tô com isso. Que esse meme do caixão? Qual? Meu Deus, a mulher tá muito envergonhada. Ah, sim? Os Tonks. Os Tonks. É, eu conheço, mas eu não... Sei lá. Não briso muito nesse negócio, não. Uma da hora, caralho. Você gosta de meme e joga a Free Fire é a mulher do sonho. Eu mesma. É. Nossa, velho, tá horrível. Talvez. Você é bonita pra c******, sabe? Ai, meu Deus. Eu tô... Agoniado. Eu tô tímida, cara. Nossa. Gente, ela totalmente... Você achei bem legal. Você é legal também. Tá tímido também que nem eu. É duas pessoas tímidas e uma câmera na frente pra ajudar. É. E bastante coisas. Uhum. Você tá cheiroso? Mulher na puberdade, galera. Você tá cheiroso? Pode sentir o cheiro? Pode. Não vem na puberdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu sou o meu. Eu esqueci o nome. E foi? E não foi o meu pai. Obrigada. Minha mãe comprou. Minha mãe comprou. Uhum. O bebê da minha mãe. Raba logo esse vídeo. Normal. Normal. Você é quase perfeito. Só faltou uma coisa. Que? Ah, não. Não. Agora chegou a Miss Brinquedo do Nada. Obrigada, Miss Brinquedo. Que eu tô entrado nessa história. Porque eu não aguentava mais. É isso. Que é a orgulha. Achei que... Quatro, quase. Pelo menos você tinha que... Dar um salve em mim, né, parça? Briga, briga, briga. Aí. Aí. Deixa eu expressar meu pensamento aqui. Deixa eu expressar meu pensamento aqui. Eu tinha um valor de Toguro, velho. Que eu disse minha irmã, mas... Foi só optar e a... Pra conhecer... Pra conhecer você. Não tem ideia, entendeu, pai? Deixando o cara constrangido. Ele também. Eu fui criança. Já foi criança. As crianças estavam diferentes. Mas tô falando aqui, né, pai? Já pra aprender do jeito certo. Eu já vi esse cara em algum lugar do lado. Tá menina, certo? Não, mas se líbia, pronto. Já pra aprender do jeito certo, parça. Tá ligado. A mina tem uma família também. Ela tem família, pô. Não dá em cima dela. Isso aí, nota 10. No fim, a mina nem beijou o guri. Ai, gente, sério. Chega a me dar uma agonia. Tanta vergonha alheia nesse vídeo. Que agonia. Pior vídeo. Pior vídeo. Pior vídeo. Que vergonha. Cara, eu acho que uma das piores coisas de se sentir é vergonha alheia, né? Porque tu fica ali naquela tortura. A pessoa tá passando vergonha e tu sente como se fosse tu ali no lugar. Péssimo. Esse vídeo péssimo. Tô me assistindo péssimo. Ai, esse foi o pior vídeo que eu assisti da minha vida, João. Eu só queria dizer isso. O pior vídeo de todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.